Calma aí. Oi, oi, tudo bem? Isso, cara. Pode ir lá. Agora já? Oi, oi, tudo bem? Tudo bem! Olha só quem tá aqui com a madrinha! Eu. Ih, olha só. Levanta ali, Manu. A gente tá o quê? Gêmeas! Gêmeas! Super gêmeas ativar! E o que a gente vai fazer? Me deixou no vácuo. O que a gente vai fazer, Manu? Uma maquiagem igual, pra ficar bem gêmeas mesmo. Pra ficar bem gêmeas. Então vamos... Vamos lá! Se o filme disser vamos, vamos. Uou, uou! Enquanto a Mari tá lá, eu danço. Primeiro eu vou limpar seu rosto. É, né? Porque o rosto tem que ser limpo. Com tônico. Essa pele, essa pele, meu pai, essa pele nem precisa de nada. Precisa assim. Eu tenho uma espinha, mas não dá pra ver. Ai, que adolescente! É porque ela tá bem aqui, ó. Aqui, ó. Assim, olha. Só quem tem o microscópio pode ver ela. Ah, é? Sim. Só se ela já saiu. Porque faz tempo que eu tenho ela. Tá. Eu pensou na vida... Será que eu vou reproduzir a mesma, igual ou faço diferente? Igual. Porque eu gravei a minha. Mas ela tem que ser igual. Tá. Então eu vou passar a base da Rubirose. Rubirose? Será que a tua cor é a mesma que a minha? De braço a gente é igual. Tá. Não sei de rosto, mas de braço a gente é igual. Que basinha? Que basinha? Que base de gelada? Nem precisa de base essa menina. É perfeita. É no mesmo tom? É. Na verdade, a Mari tá meio morena, sabe? Ficou um pouco branca essa base pra mim. Mas tudo bem, né? A gente releva. Olha pra cima. Bem pouquinha base, né? Porque essa pele aqui de pêssego não precisa, né? Coisa amada. Tá, deixa eu olhar. Agora esse aqui é um corretivo. Olha só, esse não é pra criança. Gente, não é pra criança, tá? A gente só tá fazendo uma brincadeira e depois a Manu vai tirar, né, Manu? É. Mas depois tem que tirar bem. Eu tiro. Nossa. Vou deixar assim, gostou? Aham. Sério? Não. Eu fico tipo, sério? Olha bem pra cima. Não é a base, é a esponja que tá gelada. Não é porque eu molhei? É. Eu tô parecendo um jumbi. Ah, pronto. Agora pó. O que foi? Fiquei vesga. Agora pó. Ah, o pó da Dalla. Dá um foco, meninas. Tá focando, meninas. Olha para cima. Ai, que delícia. Esse pincelzinho é gostoso, né? Aham. Preciso limpar todos os meus pincéis. Eu tenho uma tática para limpar pincel, sabe? Pegar a mão, bem limpa. Tem que lavar a mão, bem meninas. E passar sabonete. Primeiro colocar água, depois passar sabonete e esfregar na mão. Que daí o sujo dele vai ir para a nossa mão, depois a gente limpar ela. Entendi. Claro, né? A gente não fica com a mão suja, né? Né, meninas? Agora nós vamos fazer contorno, faz uma boca de peixe. Boca de peixe, boca de peixe. Vamos afinar essa bochecha. Muito afinada essa bochecha. Olha, menina. E um pouquinho dessa pesta. O nariz é insista. Meu nariz é gordinho, mas eu gosto dele assim. Passar blush, apesar de ter um blush natural nessas bochechas rosadas. Minha maquiagem não precisa esfumar nada. Agora então a sombra. Sombra rosa, que ela tanto gosta. Vamos lá. Fecha os olhos. A sua não era roxa? Não, era rosa? Nossa, de onde parece roxa? É? É. Mas ela é rosa? Eu pelo menos consigo ver roxa. Mas ela é rosa embaixo roxa. Ah, tá. Entendi agora. Você vê que eu tenho um deline... Não é bem delineador, é mais um lápis. Só que eu uso como delineador. Nunca fiz. Verde. Verde? Sabe que é moda, né? Sim, só que eu nunca usei porque eu tentei fazer um dia. Não deu certo. A tia Lari que fez em mim e me deu. Eu gosto de delinear do colorido. Parece que eu tô dormindo no vídeo, mas eu não tô. Eu vou passar o rostinho embaixo. Gente, eu vou ficar vinda. Nossa, todo dia eu almoço, não dá nem uma hora, eu já tô comendo doce. Doce? É. Você já comeu minha pipoca doce? Não. Minha especialidade ou não? Eu faço brigadeiro. Meu brigadeiro é um dos melhores. Minha mãe um dia tentou fazer brigadeiro. Ela preferiu o meu. Olha pra cima. Ai, olha pra cima, não faça o olho. Agora vamos passar o... Máscara de cílios. Ai, não passei o iluminador. Meu, olha só. Tá parecendo uma modelo. Faz um olho assim, ó, de peixe morto. Isso, nem fechado nem aberto. Meu, que cílios gigante. Quando eu tento dormir, mas não consigo. Não é peixe morto, não. Peixe morto fecha o olho e nunca mais acorda. Meu pai, que cílios gigante. Você é uma boneca? É só boneca. Olha pra cima. Não, 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 não. Olha normal isso. Não, olha muito pra cima não, senão vai borrar. Borra porque é gigante. Ai, eu não sei se eu não troco o meu batom. Não sei se eu quero batom... Roxo. Batom roxo. Porque a nossa blusa tem detalhe em vermelho. Batom vermelho seria melhor, né? Seria melhor, né? Aí eu passo em ti e depois eu troco o meu. Iluminador, na pontinha do nariz, no arco do cupido e aqui. É. Eu sempre passo embaixo da sobrancelha. Aqui? É. Eu aprendi que tem que passar em aqui, embaixo da sobrancelha, aqui, no nariz, aqui e aqui embaixo. Só que eu não passo muito embaixo. Eu também não gosto, não tem mais... Parece que ele ficava no sol. Tá, vou lá pegar o batom vermelho. Vocês sabiam que a Malha é muito bonita e valiosa? Eu não disse nada. O que que tu disse? Nada. O batom da Barbie, esse batom aqui é maravilhoso. É, o meu usou muito. É, o meu usou muito. O meu usou muito. O que fica bem sequinho? É. Ai, meu, olha aí. Eu que vou ter que passar, porque é difícil você passar na boca dos outros. Parece uma maquiagem na minha mãe. Agora, tira essa faixa. Calma aí, deixa eu ajustar esse batom. Pronto. Agora, tira essa faixa. E libera os cachos. Libera os cachos. Tá parecendo mais um leão. E faz carão. Faz carão pra gravar na boca do vídeo. Meu carão. O que? Meu carão, Mari. Mari, sabe o que você deve fazer? Ah. Momento baladinha. Momento baladinha. Então estamos o que? Gêmeas. Só não de cabelo, no caso. Uma loira, uma morena, uma cacheada e uma lisa. Então, se você gostou desse vídeo... Dê o like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos pra gente não perder... Pra vocês, no caso, não perder nenhum vídeo novo. É isso mesmo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto